Vocês sabem muito bem quem é o Tirulipa, né? Filho do icônico Tiririca, o humorista passou por um susto horrível, teve que passar por uma cirurgia de emergência e deixou muita gente preocupada. Nesse vídeo eu vou explicar tudinho o que aconteceu, então fiquem ligados e vem comigo. Além de humorista, o filho do Tiririca é também influenciador. Tirulipa acabou assustando seus seguidores com uma trágica notícia nas redes sociais. Isso porque ele comunicou aos fãs que sofreu um verdadeiro susto no início da semana e precisou passar por uma cirurgia. No Instagram, ele destacou que sofreu um acidente de motocicleta elétrica e devido a pequenas sequelas do ocorrido, passou por uma cirurgia. Segundo ele, a fatalidade aconteceu durante um momento descontraído, nas ruas do condomínio onde ele mora. Ele falou também que tem essas motos elétricas, essas que todo mundo tem nos condomínios, sabe? Aí ele saiu pra jogar um futebol aí de boa e sempre que vai, ele vai de motinha e volta de motinha. Aí, em uma dessas voltas, ele foi passar entre a lombada e a calçada. Sabe aquele espacinho que todo motoqueiro passa pra não pular a lombada? E como de costume, ele sempre passava por ali. Daí, bem nesse dia, o coitado se lascou. Ele ainda continuou agradecendo o carinho dos fãs pela preocupação e também a Deus pelo livramento. Ele agradeceu por não ter batido a cabeça. E também ele caiu emborcado, apoiou o braço na queda e acabou fraturando a clavícula, sabe? Então, clavícula é um negócio muito bom de se cuidar, velho. É muito preigoso. Então, ele teve que fazer a cirurgia no ombro. Onze parafusos e uma placa. Moto não se brinca, né, gente? Tem que ter todo o cuidado do mundo. Ele ainda ressaltou o uso do capacete para prevenir batidas na cabeça. Porque a cabeça é o lugar, mano, que não se pode brincar, velho. Além disso, vale ressaltar que a maré não está boa para o lado dele. Recentemente, acabou sendo barrado na lista de jurados do Mesquite Singer Brasil. Programa de Vete Sangalo na Globo. A emissão carioca tomou a decisão de vetar o humorista da atração. Após ele dizer que dava todo o apoio ao DJ Ives. Tentando dizer que ele poderia ter uma segunda chance. Para quem não se lembra, o DJ foi acusado pela ex-esposa por coisas horríveis. E com isso, acabou sendo preso. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que esse depoimento do tiro lipo à defesa do DJ Ives foi correto? Vocês acham que o DJ Ives merecia uma segunda chance também? Comentem embaixo para eu estar sabendo a opinião de vocês, por favor. Mesmo sendo indicação pela cantora VVDA para estar no corpo de jurados do programa, a Globo resolveu cortar o nome do humorista da lista de possíveis jurados. Assim que tiro lipo à manifestou a defesa ao DJ Ives, internautas protestaram contra o discurso do humorista. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais defendendo o cantor. Devido a sua exclusão da atração, gerou um clima de mal-estar nos bastidores da emissora. Sabe, aquele climinha chato que fica no ar, assim, é complicado, velho. No entanto, outro fato que chamou a atenção foi o caso do pastor André Vitor, amigo pessoal de Tiro Lipa e Wesley Safadão, que se envolveu numa polêmica de assédio. Mas o problema acabou se resolvendo da melhor forma, pois todos os envolvidos deixaram claro que tudo não passou de um mal-entendido. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e fui, tchau!